Música Então antes de mais nada, o Gustavo já me apresentou, eu queria começar esse seminário com esse vídeo. Música 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 Bom pessoal, esse vídeo, essa introdução, é porque para quem teve a oportunidade de assistir o filme O Contato, que é um filme de 97, baseado no livro do Carl Sagan, vocês todos conhecem, Carl Sagan foi um grande divulgador da astronomia, um físico e astrônomo, cosmólogo norte-americano. Acho que os astrônomos da minha geração, até um pouco antes, se inspiraram na série O Cosmos, para seguir as suas carreiras em física e astronomia. Então, para quem não viu, é uma oportunidade de baixar e ver essa série, né? Mas esse filme, então, mostra, na introdução, na abertura do filme, a gente tem uma viagem no espaço e no tempo. Então, é isso que eu me proponho a falar um pouco para vocês hoje, do que nós temos feito aqui na UTFR, o que eu fiz ao longo da minha carreira, até agora. Então, uma viagem no espaço e no tempo ao passado, né? Porque vocês veem na introdução do filme, que a informação vai se propagando em uma velocidade monstruosa, que é a velocidade da luz. Então, é uma volta ao passado. Então, ali vocês podem escutar, naqueles áudios, quem pôde perceber um pouquinho, tem a chegada do homem à lua, o assassinato de John Kennedy nos Estados Unidos, a ascensão do nazismo na Alemanha com Hitler. Então, a informação vai se propagando. Vai saindo, então, a informação sai da Terra, né? A onda vai se propagando, a velocidade da luz, passa, então, pelo todo o nosso sistema solar, atravessa o cinturão de asteroides, passa pelas nebulosas, até que consegue, a informação sai da Via Láctea, né? Da nossa galáxia. E essa é a região que a gente está interessado, tá? Hoje eu vou falar para vocês de uma fonte, né? De fontes, né? Uma classe estelar chamada pulsares. Pulsares. Vocês vão entender ao longo da minha apresentação, na verdade, a gente tem um zoológico de pulsares, né? Por que zoológico? Porque nós temos diferentes classes de estrelas, né? Tanto do ponto de vista de física fundamental, quanto do ponto de vista fenomenológico, tá? Elas se apresentam de formas diferentes. E essas estrelas estão localizadas a muito quiloparsecs de distância de nós. Só para vocês terem uma ideia, a nossa galáxia Via Láctea, ela tem 30 mil, 30 mil, 30 quiloparsecs, ou 30 mil parsecs de diâmetro. Então, um raio de 15 mil parsecs, tá? A Terra, o Sistema Solar, está distanciado mais ou menos 8 mil parsecs do centro da nossa galáxia. Então, nós estamos falando de distâncias astronômicas, né? Um parsecs é 3,2 anos-luz. Para quem não sabe, ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Então, são grandezas, que a gente diz, grandezas astronômicas, tá? Então, os pulsares estão muito distantes de nós. E possuem massas muito pequenas. É isso que nós vamos falar um pouco hoje para vocês, o que a gente anda fazendo dentro da física, né? Ou da astronomia de pulsares. Bom, primeiro, então, a gente vai começar pela pré-história, tá? O Shadwick foi o primeiro a propor a descoberta do nêutron, tá? Então, ele conjecturou a existência do nêutron lá para a década de 30, nos anos de 1932. E esse cara aqui, meio descabelado, tem cara de estudante da UTF-PR, né? É Landau. Landau também foi outro laureado com o prêmio Nobel, assim como o Shadwick. Em 1934, antes ainda de ir para a prisão, porque em 1938 ele foi para a prisão, o mandado do Stalin. Então, Landau é um grande, um brilhante físico russo. Na verdade, nasceu na Azerbaijão. Hoje, na época, era o Império Russo, né? Em 1938, ele foi parar no Chilindró, porque ele era muito comunista mesmo. E aí, falou mal do Stalin, o Stalin mandou ele para a cadeia. Depois, ele acabou sendo solto, porque ele poderia ajudar aí. Na época, se falava muito da construção da bomba atômica, né? Então, ele acabou sendo liberado depois, nos anos 1938. Mas, Landau, ele conjecturou a existência de estrelas de nêutron, tá? Quando você vai para um regime de altas densidades, aqui eu estou falando de densidades altíssimas mesmo, densidades de estrelas, você tem que o elétron, ele é comprimido. Então, você tem uma segunda componente do átomo, que é o nêutron, que você tem a junção, então, do elétron e do próton. Então, você teria, então, uma matéria degenerada de nêutrons, tá? Então, Landau foi o primeiro, em 1934, ainda, conjecturar a existência de um tipo, na época era muito especulativo, estava no campo teórico, a existência de estrelas de nêutrons, tá? Bom, logo depois veio Zwick e Baad, que cunharam o termo supernova, né? A supernova seria, então, uma estrela de muita massa, acima de oito massas solares, até na ordem de 25 massas solares, ela explode como uma supernova e dá origem a uma estrela de nêutrons. Então, já nos anos 30, foi conjecturada essa ideia de supernova. Depois, em 1939, com o advento também da relatividade geral, vieram Thomson, Oppenheim e Volkow, que apresentaram uma solução, também, para as equações de Einstein, que são as equações de Thomson, Oppenheim e Volkow, onde você poderia derivar a massa e o raio dessas estrelas de nêutrons, que ainda estavam no campo hipotético, tá? Era só teoria, era uma loucura, né? Falar em estrelas de nêutrons, né? Era uma loucura ainda naquela época. Bom, já em 67, então, passados mais de 30 anos, em 67, uma jovem e brilhante astrônoma inglesa estava terminando o seu trabalho de doutorado, a Jocelyn Bell, estava lá no observatório do Geodal Bank, em Cambridge, na Inglaterra, doida para terminar o seu doutorado, para procurar um emprego, defender a sua tese, terminar um emprego, ela observando o céu, através de um radiotelescópio, que eles têm lá no Geodal Bank, eles observaram um sinal periódico vindo do espaço. Então, ela apontou o radiotelescópio para uma região do espaço e via um sinal periódico, bastante preciso, era da ordem de segundos, que estava vindo do espaço. Na época, ela pensou, nossa, isso veio aparecer agora, no final do meu doutorado, o que é isso? Eles conjecturaram a existência desse sinal vir de uma fonte extraterrestre, né? Eles chamavam de Pequeninos Homens Verdes. Pequeninos Homens Verdes, né? Little Green Man. Eles acharam mesmo, na época, que era um sinal de vida inteligente vindo do espaço. E Jocelyne Bell ficou super frustrada, porque, imagina, querendo terminar o seu trabalho de doutorado, aparece uma coisa dessa no meio do caminho, né? E acabou que ela se debruçou sobre os dados e ela mostrou para o seu orientador, Anthony Hellish, que aquilo era um sinal de uma estrela que estava pulsando. Não exatamente pulsando. E aí eles denominaram o nome de pulsar. Esse caso da Jocelyne Bell é um dos grandes casos da astronomia de injustiça, tá? Porque foi uma grande descoberta do século passado, uma grande descoberta na área da astronomia, mas a Academia Sueca, que premia os grandes trabalhos, que é o Prêmio Nobel, não contemplou a Jocelyne Bell. Então eles deram o Nobel para o seu orientador, que era o grande chefe do laboratório, né? Então ela foi, ao longo da história da ciência, ela ainda é viva, ao longo da história, ela foi bastante injustiçada, mas ano passado, 2018, ela recebeu um prêmio, ela recebeu 3 milhões de dólares pela descoberta que ela fez em 67, pelos trabalhos que ela fez na astronomia, e ela doou os 3 milhões de dólares para uma sociedade que apoia cientistas refugiados, para investir em mulheres, na ciência, ela doou todo esse dinheiro para essa associação. Então, foi um ato muito bonito da parte dela, né? Aqui em 2009, ela muito tímida, essa senhorinha aqui de verde, muito tímida, estava numa reunião da Assembleia Internacional de Astronomia, que ocorreu no Rio, eu estava, eu estava ainda no início do meu doutorado, esse rapaz aqui de vermelho, esse é o meu orientador, foram os meus orientadores, lá do Ita, e aqui são colegas de doutorado. Ela é bastante tímida lá, ela não sabe que é uma popstar na astronomia, mas a gente sabe, e foi lá, conversou com ela, e pediu uma fotografia para o nosso grupo, tá aí, essa fotografia fica registrada. Então, logo em seguida, veio o Patini e o Gold, que conjectura que essa descoberta de Jocelyn Bell, na verdade se tratava de estrelas de neutros. Então, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, esse foi um trabalho meu de doutorado, depois eu fiz outros trabalhos na área, a gente conjecturou que essas estrelas, opa, o que aconteceu? A gente desenvolveu, foi o meu trabalho de doutorado, onde a gente levanta a hipótese de que esses pulsares podem ser, na verdade, os pulsares de anãs brancos, e não de estrelas de neutros. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, vieram o Patini e Gold logo após a descoberta, isso em 68, levantou a hipótese de que apresentou um modelo consistente em que, na verdade, aquele pulsar era uma estrela de neutros, com um campo magnético muito alto e uma rotação também bastante alta. essencialmente o que você tem no modelo de Patini e Gold é que você tem aqui nesse carocinho uma estrela de neutros com um campo magnético muito alto, então você tem um dipolo, um dipolo magnético em rotação. Isso é um problema do eletromagnetismo. Como o campo magnético é extremamente alto, os campos magnéticos em pulsares são os campos magnéticos mais altos do universo. Eu estou falando para vocês de campos da ordem de 10 a 12 Gauss. Campos extremamente altos. Veja que o campo terrestre nos polos, aqui do nosso planeta Terra, é de 0,6 Gauss. O campo magnético do Sol é da ordem de 1 Gauss. Eu estou falando para vocês de campos da ordem de 10 a 12 Gauss. E até mais para algumas classes, uma outra classe de pulsar chamada Magnetar. Então são campos extremamente altos. Não atingimos isso em laboratório nenhum. Então são os campos mais altos do universo. Os campos são tão altos que eles arrancam partículas da superfície da estrela. Então os elétrons acelerados produzem radiação de curvatura. Então você tem, na verdade, um feixe. Um feixe direcionado. Esse aqui é o feixe. Então é exatamente o farol que está no início da minha apresentação. Esse farol aqui, um farol do mar. Se você está na faixa divisada do pulsar, você vai ver aquele feixe. Então o pulsar, ele não é aquele pulsa, ele está rotacionando. Então, quando o feixe passa nos nossos olhos, a gente identifica aquele sinal. Ele vai continuar fazendo a sua rotação, ele vai voltar nos seus olhos. E assim sucessivamente. Então, isso com muita precisão. Com um período bastante definido. Bom, então você tem isso, um grande dipolo, rotacionando. Você tem as linhas de campo magnético, que saem e entram na estrela de nêutrons, no princípio da estrela de nêutrons, e um feixe direcionado de radiação. Aqui, a gente tem o pulsar do caranguejo, que é a nebulosa do caranguejo, no centro da nebulosa, a gente tem o pulsar do caranguejo. Esse é um dos pulsares mais estudados, na literatura. O pulsar do caranguejo, ele rotaciona a 33 milissegundos. Isso dá cerca de 30 voltas por segundo. Então, imagine a rotação de um pulsar, para esse pulsar em específico. Em um segundo, ele dá 30 voltas. E aqui, a gente tem uma ilustração do BIM, que também é o slide anterior. Então, você tem as partículas que são arrancadas e corrotacionam junto com a estrela de nêutrons. Esse problema de eletromagnetismo, apresentado por Patini-Gold, é uma aproximação. A gente sabe que a coisa é muito mais complicada do que parece. Porque, na verdade, você tem um plasma, partículas corrotacionando. Então, é um problema em aberto. É um problema de 50 anos, até mais, desde você considerar a conjecturação de uma estrela de nêutrons, claro, para um Landau, em 32, 34. Mas, desde a descoberta, é um problema ainda em aberto. É um problema que... Existem vários modelos para estudar a emissão de um pulsar. Então, é um problema de eletromagnetismo super complicado de se resolver. Bem, o sinal do pulsar, ele é tão preciso, então, você tem, na verdade, uma digital do pulsar. Porque o período representa uma digital. Ele rotaciona aquela... Aquele período, que pode ser de milissegundos, por exemplo, é tão preciso, mais preciso do que um relógio atômico. Então, é uma espécie de digital do pulsar. Se você sabe qual é a rotação do pulsar, você pode localizá-lo. Porque ele é muito preciso. Então, se tem um pulsar que está rotacionando a 30 milissegundos, outro a 2 segundos, outro a 0,1 segundos, essa é uma espécie de digital do pulsar. Porque ele perde rotação de maneira muito lenta. Da ordem de 10 a menos 12, 10 a menos 15 segundos por segundo. Ele quase não perde rotação. Ele é muito preciso. É um grande relógio atômico. Então, o que os físicos pensaram, os astrônomos pensaram, é, se a rotação do pulsar, se fala qual é a rotação daquele pulsar, eu posso localizá-lo, conhecendo, apontando um telescópio, sabendo em que região está vindo aquele sinal, com aquele período muito preciso, aquele período de spin muito preciso, você sabe dizer de qual pulsar se trata. Então, numa sacada genial dos astrônomos, o que eles fizeram, foram lançar em várias missões da NASA, tipo a Voyager ou a Pioneer, a gente envia na missão uma plaquinha com a localização, com a nossa localização no espaço, na expectativa de que seres mais inteligentes um dia possam nos encontrar. Porque se encontrarem essa nave aí, perdida no espaço, com essa plaquinha aqui, com essa plaquinha que dá a localização do pulsar, eles podem nos encontrar. Em que região do espaço a gente está? Não sei se vocês já viram essa imagem, mas ela sai em várias missões da NASA, essa plaquinha está colocada no experimento. Justamente por isso, pelo período do spin ser uma digital do pulsar. Bem, então, de maneira geral, os pulsares são caracterizados, então, por terem uma alta rotação. Então, são rotações, hoje nós sabemos que tem cerca de 2 mil pulsares. E os períodos de rotação do pulsar podem ir de milissegundos, então, aqueles que podem rotacionar até 700, o mais rápido rotaciona 700 vezes por segundo, então, ele dá 700 voltas em torno de si mesmo em um segundo. Ou podem serem mais lentos, podem ser da ordem de 10 a 12 segundos, são as chamadas magnetárias. Então, vejam, que é uma fenomenologia de pulsares bastante distinta. Os pulsares, eles podem se apresentar, se revelar a nós, porque o feixe tem que passar sobre a Terra, na verdade, existem muito mais pulsares por aí, o universo pode estar recheado de pulsares. A gente só enxerga aqueles que estão passando pela nossa visada. Então, tem vários pulsares por aí na natureza que são chamados pulsares ocultos, que a gente não enxerga, porque o feixe não passa aos nossos olhos. Então, o que a gente sabe até hoje é que os observados têm esses períodos aí, então, de milissegundos até os mais lentos. Uma grande dúvida ainda que paira é sobre a composição, a composição dos pulsates. Nós podemos falar de modelos mais exóticos, que é aquele que você vai para regimes de altas densidades, a matéria nuclear, ela se desconfina, então, você tem um desconfinamento da matéria, então, os quarks acabam se revelando no interior da estrela. O que é o quark? Quarks são os constituintes fundamentais da matéria. Então, se você vai para regimes de altas densidades, os nêutrons e prótons, eles se quebram, então, você tem uma sopa de plasma, de quarks e glumes. Então, esses são modelos mais exóticos, então, existe a possibilidade de você ter pulsares de estrelas de quarks, pelo menos, uma matéria de quarks no interior, no centro da estrela. Essa é uma ideia que eu trabalhei bastante, foi até o tempo do meu mestrado. Na época, eu trabalhei com essa hipótese de matéria de quarks no interior de estrelas de nêutrons. Depois, acabei orientando uma tese de mestrado nessa área. Foi defendida em 2017, do Leonardo, lá no INPE, quando ainda fazia pós-doc lá. Voltando a falar do campo magnético, os campos magnéticos, principalmente dos pulsares que são isolados, eles são campos inferidos, eles não são medidos diretamente, depois eu vou falar rapidamente como é que você infere o campo magnético desses bichos, mas são campos aí da ordem de 10 a 8, a 10 a 13 gauss, tá? Então, são campos altíssimos, como eu falei, a comparação com o campo terrestre de 0,6 gauss. Aqui, só uma representação do que seria uma estrela de nêutrons e uma estrela de quarks, a estrela de nêutrons é um pouco maior que uma estrela de quarks, a gente vai falar um pouco sobre a massa e o raio dessas estrelas, mas a estrela de quarks, você vai para um regime ainda mais denso, tá? A matéria ainda está, a matéria é, a matéria de quarks, de uma estrela de quarks, é ainda mais densa do que de uma estrela de nêutrons, tá? Por isso, elas têm raios menores e mais massa. Bem, considerando que os cursares, eles são estrelas de nêutrons, o que a gente sabe, teoricamente, daquelas integrações, das equações de Tormann-Perraim-Volkoff, é que as massas e os raios, tá? As massas são da ordem de 1,5 massa do Sol. Então, você tem 1,5 massa solar concentrada num raio de 10 a 12 quilômetros. Então, são densidades altíssimas, né? Imagina aqui, eu fiz uma ilustração, esse é o mapa da nossa região, aqui tá Medianeira, aqui tá São Miguel. Então, imagina, essa esfera aqui tem um raio de 10 quilômetros, eu acho que eu coloquei aqui 20 quilômetros de diâmetro, que é mais ou menos a distância até São Miguel, talvez São Miguel um pouco menos. Mas só pra ilustrar bem essa natureza de estrelas de nêutrons, né? 1,5 massa solar concentrada numa distância daqui até São Miguel. Então, eu tô falando de densidades altíssimas, né? A gravidade de um pulsar é 300 mil vezes superior à da Terra. Quer dizer que se eu pegar uma colher de chá ou um cubinho de matéria de estrelas de nêutrons, ela é equivalente a dois navios, aqueles navios porta-aviões. Então, é densidade altíssima, é matéria estelar. Bom, os pulsares, então, eles emitem em diferentes bandas, né? Essencialmente, eles emitem em rádio. Então, vocês querem escutar qual é o som de um pulsar? Esse é um som de um pulsar. Esse é o pulsar do caranguejo, tá? Vou voltar aqui o slide pra não ficar incomodando muito. O pulsar do caranguejo, como eu falei, ele tem aquele período de 30 milissegundos. Então, ele tá rotacionando nessa frequência. E poderia apresentar aqui outros mais lentos ou ainda mais rápidos, né? Bom, então, é resumido. Então, esse zoológico de pulsar, né? O que nós sabemos? Esse é o quadro geral, tá? Do que nós sabemos. Aqui você tem, nesse eixo, você tem a derivada do período, tá? Ou o que nós chamamos de spindal. É o quanto ele perde de rotação. E no eixo x, a gente tem o período, tá? É o período de spindopulsar, tá? Então, a gente vê que existe realmente diferentes classes do mesmo reino, né? Eu tenho pulsares, que são mais lentos. Eles rodam a 10 segundos, a 12 segundos. É o que nós chamamos de magnetais. O pulsares é o que tá nessa região. E tem essa derivada aqui do período. Tem os pulsares aqui intermediários. O pulsar velho, o caranguejo, que tá mais ou menos nessa região aqui. Os pulsares de milissegundos, que é aquele que tá girando muito rápido. Muito, muito rápido. São chamados pulsares reciclados. Estão nessa região aqui, tá? Hoje a gente sabe. Então, existe um banco de dados. Um catálogo de dados de pulsares, chamado ATNF. Hoje a gente tem catalogado cerca de 2 mil rádio-pulsares. Então, são pulsares que emitem, tem uma sua emissão principal em rádio, tá? Emitem também em outras bandas, mas são rádio-pulsares. Um outro comportamento dos pulsares é a binaridade, né? Você pode ter um pulsar rotacionando com outro. Você tem coalescência, por exemplo, de pulsares, né? Então, você tem pulsares que estão rotacionando um ao outro, tá? Então, você tem binárias de pulsares, são cerca de 60 catálogas. Pulsares com emissão em raio-x. Muitos desses rádios pulsares emitem raio-x, são cerca de mil pulsares. Estrelas de nêutrons isoladas, tá? São estrelas que emitem, possuem espectros muito térmicos, são chamadas X-Dins. São cerca de nove fontes, até hoje catalogadas. Os rádio-transientes, que é uma outra classe de estrelas, são cerca de 70. Objetos centrais compactos, que eu vou apresentar daqui a pouco uma ilustração. A gente tem cerca de cinco objetos centrais compactos, que são, eles são, na verdade, eles são os que sobrou de uma explosão de supernova e fica ali no centro da supernova. Magnetares, que também são conhecidos como pulsares anônimos de raio-x ou soft gamma repeaters, que são repetidores de raios gama, moles, né? São chamados magnetares, que são essas estrelas aqui que estão girando muito lentamente, mas tem os campos mais altos ainda do que os pulsares tradicionais, tá? Em princípio, esses magnetares, há controvérsias, e eu acredito que não todos têm esses campos magnéticos muito altos, mas são campos acima, acima da QED, da eletrodinâmica quântica, acima de 10 a 13 Gauss, são campos altíssimos, tá? Que você precisa ir para o regime da QED, sair do regime clássico, vai para um regime ainda onde a eletrodinâmica quântica tem um papel importante, tá? São campos acima de 10 a 13 Gauss. Então, eles possuem também uma fenomenologia bastante vasta quanto à emissão, como eu reforçando aqui, você tem pulsares que emitem fundamentalmente em rádio, tem pulsares no óptico, em raio-x moles e duros, altas energias, tá? Esse é o principal tema de trabalho de um estudante meu de doutorado, que inclusive vai defender tese agora dia 8, está trabalhando exatamente com sistemas, né? Com pulsares que emitem em gama, tá? E a grande dúvida é sobre a emissão em rádio. Existe um problema ainda aberto em emissão em rádio que é o foco do trabalho dele. Com relação à binaridade, então, como eu falei, você pode ter sistemas de binárias de estrelas de neutros, isso aqui foi muito importante principalmente lá no início da década de 90, foi o primeiro Nobel em relatividade geral, veio em 91, 92, com Russell e Taylor, tá? Onde eles observaram uma binária, uma estrela binária, então eram duas estrelas, um sistema binário, e eles mediram ao longo do tempo a perda de energia rotacional do sistema. Então, eles estavam, o sistema, ele ia falecendo e emitindo ondas gravitacionais. Então, foi a primeira evidência indireta da emissão de ondas gravitacionais para um sistema, tá? Um sistema binário, que está perdendo rotação, ele vai perder energia na forma de ondas gravitacionais. Então, foi o primeiro trabalho a ganhar um Nobel na área de relatividade geral, né? Hoje, com o avanço da astronomia de ondas gravitacionais, recente, né? Vocês sabem do Nobel de 2017, Nobel super recente, foi com a detecção das ondas gravitacionais, mas aí foi uma detecção direta. Aqui foi uma evidência indireta, tá? Aí surgiu esse trabalho super importante, então, do Russell e Taylor no início da década de 90. Aqui, só para ilustrar um outro sistema binário, você tem aqui uma estrela de nêutrons e uma gigante vermelha. Gigante vermelha é uma estrela que ainda está evoluindo, né? Não é como os pulsares, que são os representantes extremos da evolução estelar, né? A gente sabe que as estrelas de nêutrons, os buracos negros e as ananas brancas são o estágio final da evolução das estrelas. As estrelas, elas nascem, elas crescem, né? Elas evoluem e elas morrem, tá? Quando elas atingem esse estágio final que nós chamamos de estrelas de nêutrons ou ananas brancas, tá? Aqui ainda é uma gigante vermelha, então, é um sistema binário, onde você tem um pulsar que emite em raio-x, tem um efeito direcionado em raio-x e está acretando matéria da gigante vermelha. Então, você pode ter a presença de um pulsar num sistema binário como esse, um sistema de acressão, onde a emissão também vem da matéria que cai na estrela, tá? Está caindo na estrela principal. Você tem objetos centrais compactos, esses são objetos do meu interesse recente, então, são trabalhos que a gente tem avançado recentemente. Eles são objetos que estão no centro de remanescentes de supernova. A estrela muito massiva, ela explode como uma supernova e deixa um caroço. Esse caroço aqui é uma estrela de nêutrons, tá? Chamada CCOs, objetos centrais compactos. Bem, a outra classe de interesse, como mencionado, são as magnetárias. As magnetárias são essas estrelas aqui, que estão nesse extremo superior direito, aqui do diagrama de spindal pelo período do pulsar. Hoje nós conhecemos cerca de 23 magnetárias catalogadas, como eu falei, são estrelas que teriam os campos magnéticos mais altos do universo, mais altos ainda do que os pulsares, mas que, em princípio, segundo o modelo tradicional, seriam pulsares de estrelas de nêutrons. Esse é um assunto bastante recorrente nas coisas que eu venho fazendo, são objetos que eu tenho muito interesse. foi o tema principal do meu trabalho de doutorado. Aqui você tem uma representação, uma ilustração de uma magnetária, você tem esses campos magnéticos aqui super altos, então você tem efeitos super complicados de decaimento de campo magnético, mas existem muitos problemas abertos em magnetar, não há nada, não é muito consolidado, tá? Aqui é o mesmo gráfico do período, a derivada do período vezes o período, que é o diagrama que a gente fala, diagrama pepedote, ou diagrama de spindal, onde você tem as fontes, né? Então você tem as diferentes classes, os magnetários, os intermediários, os pontos aqui dessa região em vermelhinho são os pulsares de milissegundos. você tem essas linhas em azul aqui, que são os campos magnéticos, que são inferidos. Como eu falei para vocês, eu ia dizer como é que você infere o campo magnético desses objetos. Você não mede diretamente o campo magnético. Você precisa... você precisa usar duas equações para inferir o campo magnético. Você sabe que uma estrela que está rodando e está perdendo energia, então você pode calcular, aí física 1, a energia rotacional de uma esfera, tá? Ela essencialmente é dada pelo momento de inércia vezes a frequência de rotação. A perda é simplesmente a relação da frequência com a derivada da frequência, vezes o momento de inércia. Se eu considerar que o pulsar ou a estrela ela tem energia rotacional suficiente para explicar o que você enxerga, porque o que você enxerga é o quê? Você enxerga radiação eletromagnética. É o feixe que passa nos seus olhos. Mas de onde vem essa energia toda do pulsar? Ele está perdendo energia, porque ele vai perder rotação. Ele vai ficando cada vez mais lento, né? Ele vai perdendo energia. Então ele vai perdendo rotação e vai emitindo radiação eletromagnética. Então o que a gente tem que fazer, e o que a gente diz que isso é um pulsar rotation power, é que o balanço energético é explicado, né? Então você faz um balanço da rotação com a radiação eletromagnética. Então se eu calculo a perda por rotação e igualo com a perda eletromagnética, essa perda eletromagnética é um problema de física 3, de eletromagnetismo. É a radiação do dipolo. Como que ela se dá? Se você iguala a perda por rotação com a perda por um dipolo, você tem uma relação envolvendo o campo magnético, o período e a derivada do período. Então o que sobra para mim do balanço dessas equações, quando eu igualo isso com isso aqui, eu tenho uma relação para o campo magnético que só depende de grandezas que são observadas. O período do pulsar a gente observa. A gente observa o pulso. Na verdade não é o pulso, é o feixe. Então você observa o período do pulsar, você consegue medir qual é a perda, a derivada do período, ou o spindal do pulsar. Você, então, consegue calcular com esses campos. E aí aparecem esses campos muito altos. Esses campos de 10 a 12 Gauss, ou os campos de 10 a 14, 10 a 15 Gauss. Então ela vem de uma relação indireta. É uma equação muito simples. Então é um campo magnético inferido. Essa é uma das principais críticas que eu faço a magnetares. Porque você considera que o pulsar ele só perde energia na forma de radiação eletromagnética. E aí você faz isso ser igual a perda por rotação. E aí acha esses campos muito altos. Mas não existem outros mecanismos de perda de energia em pulsares? Então esses outros mecanismos de perda de energia em estrelas, que é uma coisa física bastante fundamental, é um dos meus temas de interesse. É isso que eu tenho avançado nesse sentido. Bom, como eu falei, há controvérsias de que os pulsares têm como constituinte uma estrela de nêutrons. Recentemente, esse foi até o tema do meu doutorado, que foi sobre a possibilidade de você ter pulsar não de estrelas de nêutrons, mas de anã branca. A anã branca é uma estrela muito maior do que uma estrela de nêutrons. Ela tem 10 mil a 20 mil quilômetros de raio, ao contrário das estrelas de nêutrons, que só tem 10 quilômetros. E com essas massas, de uma e meia massa solar. São objetos extremamente densos, mas ainda menos densos do que as estrelas de nêutrons. É um estágio anterior às estrelas de nêutrons. Então, eu levantei essa possibilidade de que os pulsares poderiam se revelar como também como anãs brancas. Isso explicaria uma série de problemas que estavam em aberto ainda dentro da física de magnetários. E aí, fiz o meu trabalho de doutorado em cima disso, junto com, claro, que não é uma ideia só minha, né? E isso, na verdade, havia coisa desde Pachins, que depois o meu orientador também trabalhou nesses modelos no pós-doutorado dele. E eu dei continuidade. Quando foi recentemente, apareceu o primeiro pulsar de anã branca observado. Que é o chamado AR-scorp. A gente já levantava que outra fonte seria também um pulsar de anã branca chamado A-Aquari. Mas essa aqui é a primeira. A primeira... A primeira fonte a ser anunciada como pulsar de anã branca, tá? A AR-scorp situa-se na constelação de escorpião. Está a 380 anos luz da Terra. Tem o tamanho da Terra, mas 200 mil vezes a sua massa. Ou seja, ainda muito densa, né? Muito densa. Com o campo magnético, 100 milhões de vezes mais poderoso do que a Terra e girando num período inferior a 2 minutos. Então você tem um trombolho, você tem um objeto com 10 mil quilômetros de raio, não se sabe exato o raio, mas raios típicos de anãs brancas como essas, né? Anãs brancas que estão girando muito rápido, que são muito magnéticas, que são muito massivas, teria mais ou menos esse valor de raio. Então você imagina uma estrela que tem 10 mil quilômetros de raio, mas que está girando a 2 minutos. Ela está quase no limite de quebrar. A gente fala que é o limite de breakup, ela está quase quebrando, ela está quase partindo. Então é uma coisa muito grande girando muito rápido e com emissão do tipo pulsar. Então essa foi uma grande descoberta que motivou bastante os trabalhos que eu fiz desde então, né? Porque você faz uma coisa que é estritamente teórica e vem uma observação, você fica feliz, né? É isso que você espera. É isso que você quer, pelo menos. Bom, existe um índice chamado índice de freamento dos pulsares. Eu falei para vocês que eu me interesso bastante a entender os mecanismos de freamento de um pulsar. Então existe um índice chamado índice de freamento do pulsar, o break index. Da teoria, a gente sabe que se nós modelarmos um pulsar como um dipolo rotacionando, ele derivaria da teoria, ele levaria um break index, esse valor de freamento, que essencialmente é uma relação entre o período, a derivada primeira do período e a derivada segunda do período. Então se eu tenho o período, a primeira derivada do período e a segunda derivada, eu consigo achar esse índice de freamento. só que é muito difícil você obter experimentalmente, observacionalmente, a segunda derivada do período. Existe uma precisão muito grande e existem erros enormes associados a essa medida. Então, desses 2 mil pulsares, eu só conheço até hoje cerca de 9 pulsares que tem esse índice de freamento possível de ser medido. Eu conheço o período, a derivada do período e a segunda derivada. Da teoria, considerando que é um pulsar de estrelas de nêutrons rotacionando um dipolo da radiação eletromagnética, na teoria, esse índice de freamento deveria ser 3. Dos pulsarres que são observados, o que a gente observa é o índice de freamento 3.15, 2.8, você vai ver que está próximo de 3. Na verdade, esse é o mais recente. Então vamos começar por aqui. 2.8, 2.6, 2.5, 1.8, esse mais baixo 1.4. Quando foi mais recentemente, nos últimos anos, apareceu um pulsar com a segunda derivada medida, então eu tinha o período da primeira derivada e a segunda, eu calculei, eu pude observar diretamente o índice de freamento de 0.9, bem diferente de 3, que é o que é previsto pela teoria, pela teoria da radiação do dipolo. e apareceu mais recentemente um outro de 3.15. Poxa, há uma inconsistência muito grande entre a teoria e a observação. Quer dizer que existe muita física para se compreender bem dos mecanismos de freamento de um pulsar. Será que o pulsar só está freando porque a natureza é da radiação de dipolo, que você tem um dipolo e aí ele vai perdendo radiação eletromagnética ou existem outros mecanismos de perda de energia. Então isso é um assunto bastante longo, poderia me aprofundar nisso, mas não vem ao caso, mas é um dos meus interesses, que são esses índices de freamento. A gente fez alguns trabalhos nesse assunto envolvendo os índices de freamento. Veja que a teoria ela diverge bastante da observação. Então tem muita física para você fazer aí. Muita coisinha aberta. Um dos mecanismos de freamento em impulsares, especialmente em magnetares, em estrelas que têm períodos que são lentos e que têm campos magnéticos muito altos, é um trabalho que eu desenvolvi em 2016 que é chamado fricção do vácuo quântico. Esse trabalho muito me orgulhou porque ele teve uma certa repercussão. Primeiro ele foi sugerido pelos membros da Academia Americana de Ciências para que ele fizesse uma entrevista conosco sobre o trabalho. Então eles leram o nosso trabalho, acharam o trabalho interessante, colocaram nos highlights do site da PNAS. Deu bastante orgulho porque essa revista é a segunda revista científica mais citada do mundo, só perde de uma revista de química e biologia, uma revista de muito impacto. Então eles fizeram uma entrevista, queriam saber como a gente tinha chegado nessa teoria e como a gente tinha evoluído das relações que nós tínhamos feitos com a observação. Não era um trabalho, era um trabalho estritamente teórico, mas que possível de ser contrastado com observações. e aí isso gerou uma repercussão, teve uma repercussão em diversos sites, blogs de astronomia, agência FAPESB, revista Exame, então teve uma certa repercussão nesse ano de 2016. Então envolve esse trabalho de fricção do vácuo quântico que eu não falei, mas ele envolve um mecanismo de perda de energia. Ele tenta explicar aquela discrepância entre o que você observa e o que você explica na teoria. Por que que veio isso à mente? Primeiro, a fricção do vácuo quântico já havia sido estudada pelos franceses, mas não muito bem explicada dentro da astronomia de objetos compactos. E aí acho que a grande sacada foi que nós fizemos o link entre o que já existia e fizemos as correlações. Mas essencialmente você tem uma natureza que é quântica, porque você está falando de campos muito altos. no regime da eletrodinâmica quântica. Então o meio passa a ser magnetizado. Por isso fala fricção do vácuo quântico. Existe uma fricção entre a estrela que está rotacionando e o meio que não é vácuo, está magnetizado. E isso faz a estrela perder rotação, ela vai freando. Então a gente pode fazer algumas estimativas dentro desse modelo. Bom, assunto de interesse nosso também é astronomia de ondas gravitacionais, é o grande assunto do momento dentro da física e astronomia. A gente sabe que explosões de supernova podem ser fonte de ondas gravitacionais. Estrelas de nêutrons talvez isoladas, dependendo do campo magnético ser muito intenso e deformar a estrela, achatar a estrela, você pode ter a radiação gravitacional. Outros fenômenos associados a estrelas de nêutrons também. Buracos negros, de espiralação ou coalescência de estrelas de nêutrons, de buracos negros e buracos negros, buracos negros e estrelas de nêutrons, é isso que a astronomia de ondas gravitacionais tem revelado, são fontes de ondas gravitacionais, binárias que envolvem estrelas de nêutrons, anãs brancas também, e radiação gravitacional de origem cosmológica. Esse são, também é um tema de interesse, tem um aluno que defendeu o mestrado, esse ano, lá no INPE, em São José dos Campos, defendeu o seu trabalho de emissão de ondas gravitacionais de anãs brancas que giram muito rápido e são muito magnéticas, então é um assunto de interesse, ele continua agora no doutorado, aprofundando melhor os assuntos, dentro desse escopo de ondas gravitacionais. A ondas gravitacionais, como eu falei, é o grande assunto do momento, a detecção de ondas gravitacionais, a gente conhece hoje, vocês sabem, né, da observação e do prêmio Nobel que foi o LIGO e o Virgo, né, na Itália, LIGO nos Estados Unidos e o Virgo, detectaram um sinal de ondas gravitacionais de buracos negros, mas existem outros detectores ao longo do globo, tá, com outras técnicas, existem também detectores espaciais, no Brasil, por exemplo, então, assim, a gente tem os americanos, né, o Allegro, eu acho que não está mais em funcionamento, mas você tem o Virgo na Itália, o Explore, o Nautilus, o Auriga, você tem os projetos japoneses, o Lisa, que é o espacial, que é esse aqui, tem também o Niob, na Austrália, então você tem diferentes detectores, com diferentes técnicas, atrás desse sinal de ondas gravitacionais, tá, porque a onda gravitacional, ela traz a informação da fonte, então ela é muito importante no conhecimento de pulsares, porque, como eu falei, existem muitas classes de pulsares, e existem coisas em aberto, se são em selas de neutro, se são anãs brancas, então a astronomia de ondas gravitacionais, ela pode nos ajudar a entender a natureza dessas fontes, tá, porque ela, ela realmente traz informações da fonte que emitiu, né, no Brasil, aqui você tem, só um gráfico para mostrar a amplitude de ondas gravitacionais vezes a frequência, né, você tem diferentes detectores que operam em diferentes bandas de sensibilidade, tá, então se você está interessado, por exemplo, em estrelas, que estão girando muito lentamente, então está nessa região aqui de frequências, você, você, você então vai para a banda de um detector específico, por exemplo, esse BBO de Saigo, que são, um é americano e outro é japonês, mas que são detectores que estão interessados em fontes muito lentas, e eu tenho muito interesse nesses detectores, porque eles podem observar sinal de onda gravitacional de magnetários, por exemplo, tá, ou de anãs brancas que estão girando muito rápido, que dá exatamente quando você faz o cálculo da amplitude gravitacional, cai exatamente nessa região aqui, então eu tenho muito interesse que esses objetos entrem, esses detectores entrem em funcionamento, porque ele vai trazer informação para mim sobre o objeto que eu tenho interesse, tá, então aí existem outros detectores que operam em outras bandas, e aí existe uma outra física para estudar outros objetos, no Brasil nós fazemos parte de um grupo chamado Graviton, que é um grupo teórico e experimental de ondas gravitacionais, tá, a sede dele, essa foto aqui, eu tirei quando ele ainda estava sendo, ele estava funcionando na USP, tá, ele, por que que ele foi para a USP? Ele é liderado por um grupo do INPE, pelo professor Odílio, que inclusive vem, vem ao TFR na Semana de Ciência e Tecnologia, ele é liderado pelo professor Odílio no INPE, mas ele operava na USP por causa da criogenia, você tem no detector Mário Schemberg uma esfera que é de uma tonelada de cobre e 6% de alumínio, tá, ele tem uma, o funcionamento dele é bem diferente do LIGO, por exemplo, que detectou as ondas gravitacionais, aqui você tem um detector chamado esférico, não é um detector interferométrico, como aquele dos americanos, e você, você precisa, você tem essa esfera de uma tonelada, operando lá na USP, no departamento de física da matéria condensada, por causa do sistema de criogenia, porque ele precisa estar abaixo das temperaturas, quase a zero Kelvin, então, por que? para você medir as oscilações da esfera quando a onda gravitacional passa, então imagina quanto ruído tem, então você precisa operar isso abaixo das temperaturas, e aí inicialmente ele foi para a USP, mas ele já foi transferido para São José dos Campos, agora está lá no INPE, mas ainda não entrou em operação, tem uma série de problemas, isso aqui é um campo muito aberto, a gente precisa de engenheiros para trabalhar no detector Mário Schemmer, então estudantes de engenharia de computação, de engenharia elétrica são muito bem-vindos, principalmente, ao grupo de ondas gravitacionais, então existe a possibilidade de se fazer mestrado e doutorado no INPE, dentro desse projeto, então, para estudantes que estão se formando, querem se aprofundar na área acadêmica, queiram fazer mestrado e doutorado, essa pode ser uma opção, porque precisamos de bons engenheiros no grupo, tá? Então há uma série, há um desafio tecnológico botar isso aqui para funcionar, tá? Uma outra coisa importante a ser mencionada é a entrada da nossa universidade na rede Icranet. A rede Icranet é uma rede de astrofísica internacional formada por diversos países ao longo do globo, possui inúmeras colaborações, é liderado por um cientista que deu o nome Buracos Negros, tá? Criou o nome junto com o Willian Black Rose, né? Então é um físico super renomado, super importante, ele criou essa instituição chamada Icranet e o Brasil faz parte. Não começou com a Utefé, foi liderada por outras instituições inicialmente, como o ITA, Santa Catarina, Brasília, né? O próprio INPE, mas nós temos um acordo com a rede Icranet, então nós temos colaborações diretas com o pessoal na Itália, inclusive fiz o pós-doc lá, através do acordo que havia entre o ITA e a Icranet, através da CAPES, então, no momento que retornarem bolsas para programas de internacionalização, de estados no exterior, nós temos esse acordo, não é precisando de bolsas, mas existem portas abertas, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a criação do Laboratório de Astrofísica, Relativística e Simulações, é um projeto novo que está sendo iniciado agora no Departamento de Física, então, esse grupo de astrofísica vai trabalhar com esses assuntos que eu falei para vocês e também com simulações, a gente conta com o apoio do Universal do CNPq, que saiu ano passado, ainda não saiu dinheiro para a compra de computadores, mas a gente torce, né, Gustavo, para que saia em breve, conta com o apoio da UTF-PR também, nós acabamos de conseguir espaço físico para iniciar o projeto, né, da criação desse Laboratório de Astrofísica, Laboratório, às vezes, gera um nome meio, né, porque é Laboratório, né, é um grupo de física teórica, né, mas é um grupo que visa estudar astrofísica teórica, mas também fazer simulações, análise de dados, né, aí a gente achou que o nome LARES seria bem apropriado, porque remete um pouco, né, a um lugar de tranquilidade para você fazer pesquisa, né, porque tem que ser um ambiente, onde você faz física teórica, o ambiente tem que ajudar, né, precisa ser um ambiente tranquilo, um espaço amigável, confortável para você pensar nos problemas, que às vezes, grandes trabalhos saem numa folha de papel, tá, então, esse é o objetivo, não só fazer pesquisa, mas a gente também tem a preocupação com o ensino, de astronomia, astrofísica, esses assuntos que são tão pouco abordados, né, no ensino médio, a gente não fala da física do século passado, né, e nem desse século, a gente precisa falar desses assuntos na escola, então, a gente tem essa preocupação, então, eu espero no futuro próximo, agora eu estou orientando um estudante dentro do mestrado profissional em ensino de física, eu coloquei ali ensino de astronomia, perdão, ensino de física, tá, mas aí dentro do escopo de astronomia, né, então, existem oportunidades também para vocês, para os estudantes, né, existe possibilidade de bolsa de iniciação científica, de estágio, de bolsas voluntários, também de cooperações nacionais e internacionais via FAPES, são um pouco mais complicados, porque a gente depende de bolsa, mas a gente faz parte de uma rede chamada Compistar, ela é sediada em São Paulo, inicialmente esse projeto, ele visava unir forças entre as grandes instituições paulistas com força em astronomia, né, então, esse foi um projeto apresentado à FAPES, eu creio que com recurso de meio milhão de reais nesses últimos anos, e a gente faz parte porque a ideia é pulverizar a astrofísica de objetos compactos para o interior do Brasil, então, o TFPR é um local apropriado, né, então, em cooperações com esse grupo em São Paulo, existem oportunidades futuras, né, para aqueles alunos de engenharia que pensam de ir fazer um mestrado em física, por que não, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é da criação do clube de astronomia, da UTF-PR, sei que muitos de vocês gostam de astronomia, né, às vezes não fazer astronomia, fazer pesquisa científica em astronomia, mas trabalhar com divulgação de astronomia, né, ser monitor, por exemplo, de um clube de astronomia, então, sei que muitos de vocês gostam, esse é um dos nossos desejos, né, criar o clube de astronomia, a gente precisa de telescópios para começar, então, espero que em breve a gente consiga, nós submetemos um projeto que agora vai concorrer a um edital interinstitucional e nós pedimos a compra de dois telescópios, pedimos bolsos para estudantes, então, quem sabe, há a possibilidade de vocês se tornarem monitores do clube de astronomia, a gente fazer noites de observação na universidade, na comunidade, nas escolas, então, a gente tem pensado nisso, tá, dentro do departamento e por último, segundo episódio, além do clube de astronomia, o que a gente sonha, né, para o TPR? Tá bom. Por que não sonhar uma cúpula, né, para a nossa universidade, grandes universidades em torno do Brasil, né, já possuem as suas cúpulas pelos campos, cúpula, para quem não sabe, é aquela, quem não sabe o que é cúpula? Que é aquela, uma estrutura, né, que é meio clara, é, e com o telescópio no centro, né, aquela cúpula é para, para não permitir que a luz dos postes, dos prédios vizinhos, é, cheguem na lente do telescópio, mas que você só possa enxergar a luz que vem dos objetos para a qual você está apontando. Então, isso é uma coisa muito útil, e quem sabe, né, porque não o episódio 2, aí, após a criação do Clube de Astronomia, é a criação de uma cúpula para a nossa instituição, é, isso realmente divulga o nome da nossa instituição, isso motiva os estudantes, né, e, e é um sonho, aí, que a gente tem, quem sabe, no futuro, a gente possa, é, viabilizar isso. É, e por último, o que nós aprendemos nesses 50 anos da astronomia de Pussares, né, desde a descoberta por uma simples estudante de doutorado, lá em 1967, é que a gente precisa de pessoas inteligentes para pensar esses problemas. Vejam que a astrofísica, a astronomia de estrelas de nêutrons saiu de um campo especulativo, onde ninguém acreditava, né, era, especulavam se a existência de estrelas de nêutrons, então, 67, 40 anos depois, observamos os pulsares, que em princípio são estrelas de nêutrons, né, são estrelas de nêutrons, nem todas, né, como a gente viu, podem ter, é, outra, é, uma outra física, uma outra... e aí, Obrigado.